De volta às paradas de sucesso, os discos de vinil encantam novas gerações e ajudam a movimentar a indústria fonográfica. Basta você ficar um dia inteirinho ouvindo um disco de CD, ou um mês, sei lá, e depois ouvir um som de vinil numa boa picape, numa boa agulha, e um disco em boa qualidade. Então você vai perceber que ele é muito mais cheio, que ele bate mesmo no peito, vai no sapato, sobe pra cabeça, é diferente do som do CD. Uma paixão que virou um negócio. Seu Luiz começou a vender LP na década de 70, com a chegada do CD 20 anos depois, a família Beng que tentou convencê-lo a abandonar o produto. História que lembra a do personagem de Ari França no filme Durval Discos. Amigo, tem gente que é fiel no LP. O Seu Luiz nunca deixou de vender os LPs. Hoje, na loja dele, são mais de 100 mil títulos de discos contra 35 mil de CDs. E são as bolachas que garantem o negócio. Aqui, 65% das vendas são de LPs. E há raridades como essa. Esse disco de Hal Seixas custa R$ 1.500. Quem defende o vinil diz que a qualidade do som supera o das mídias digitais. E essa tese vem ganhando adeptos. No ano passado, a única fábrica de discos de vinil da América Latina, no Rio de Janeiro, viu dobrar as vendas em relação a 2012. Crescimento acompanhado da modernização das antigas vitrolas. Os aparelhos hoje têm entrada para pendrive e alguns para celular. Neste, é possível transformar o velho som em arquivo de computador. Todos eles têm que vir com saída USB. Isso daí é o que motivou o retorno dos toca-discos ao mercado. Sem isso, eles não retornariam. Ah, era uma delícia. Era uma delícia. O som, para a gente, era perfeito, né? O bolachão ainda é uma coisa bem mais agradável. Pegar, colocar a agulha e tudo mais.